Mãe, você acha mesmo que eu sou feliz? E você, é feliz? Eu não quero essa vida pra mim, eu não quero a sua vida pra mim. Que vida, mãe? Que vida? Você acha mesmo que é normal a vida que você tem? Aliás, que a gente tem? O papai não te respeita, o papai não me respeita. O papai só sabe dar ordem, brigar com a gente, ele é incapaz de um gesto de carinho. E você não faz nada pior, você finge que tá tudo bem. Olha só, eu juro, eu não sei que mundo você lê, eu não sei mesmo, mas isso é muito absurdo. Ele não te ama. Ele não te ama. Nem adianta você olhar pra mim com essa cara, porque você sabe que o que eu tô falando aqui é verdade. E, quer saber, você não tem nem saída. Você não tem voz, não tem palavra, não tem profissão. Já sei. Você não pode ser quem você é e você vive na sombra do papai. Olha só, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora de eu poder sair dessa casa quando eu tiver 18 anos. Eu não vejo a hora. Não vejo a hora. Mãe. Mãe, você tá chorando? Mãe, não chora, por favor. Eu não queria te magoar, mas é que... Quando eu for embora dessa casa, eu vou te levar junto comigo. Eu te amo. 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 Obrigado.